É um trabalho que está em cúbito, que está envolvido já dentro desse canal e esse canal eu quero futuramente, eu não sei após ou agora o pagamento, o que vai suceder, mas eu te convido a não sair dele. Mas pelo que eu acredito até as 18 horas da sexta-feira dispara para todos e todas, já tem as suas conclusões definitivas das operações e o pastor Osório passa para vocês de uma vez por todas, não problema, mas eu passo para vocês a responsabilidade de cada um cuidar dos seus próprios negócios, daquilo que muitos criticaram e disseram que não existia, que era uma farsa, que era uma mentira, que era isso, que aquilo, está empurrando, empurrando, vamos ver então se vai estar empurrando. Outro sim, eu vou pela última vez, digo para os senhores com toda a convicção, agora realmente eu posso dizer que é, com todas as letras, a última vez, né? Lembrando, senhores, que hoje, às 8 horas da noite, agora 8 horas, vai estar aberto das 8 até as 4 da manhã e tem uma surpresa para você, tá? Peça a lâmina que vai ter uma surpresinha que vai mexer com você, ok? Porque esse canal é um canal onde nós queremos unificar a fé que foi exercida anterior, antes dos pagamentos, após os pagamentos, não para ganhar dinheiro, mas para apostar projetos. E a partir da meia-noite, até as 4, 5, ou 6, ou 7, eu não vou marcar o horário, até as 7 mais ou menos, a gente vai fechar. Porque o banco precisa do link, né? Que você vai preencher na noite, você também não vai dormir. Certeza que você não vai dormir, eu não vou dormir nem você, porque você também tem que preencher o link, ok? Então, você vai fazer 1 para 300, 1 para 300 e 2 para 600, ok? Até terça-feira, não, até segunda, né? Não pode passar de segunda, terça-feira já encerrou e aí me parece que o sistema bancário do Brasil já se volta, vai funcionar 100% e todos vão receber, normal. Ok? Então vamos até segunda-feira. Por incrível que pareça, hoje dia 10, muitos grupos já estão divulgando, tem pessoas que postam áudios chorando, né? Ou seja, tudo um grande teatro, uma grande farsa para enganar aquelas pessoas que estão naqueles grupos, muitas pessoas estão ali nos grupos só ouvindo e acabam acreditando realmente que tudo isso é real. E aí, por incrível que pareça, chega o dia 10, que é hoje, por exemplo, obviamente não vai haver pagamento, o que vai acontecer? Essas pessoas já vão alimentando e jogam para o outro dia, né? E aí o do dia 10 já vai passar possivelmente para o dia 20 ou para o mês que vem, ou aí vão falar que tem algum evento, aí eles falam em episódios, né? É uma gama de informações absurdas e surreais que é impressionante como alguém acredita nisso, mas infelizmente acreditam. As investigações iniciais apontaram 25 mil vítimas de todos os estados do Brasil, mas este número já passa de 60 mil, contando até com brasileiros que moram em outros países. O delegado afirma que não há notícias de novas vendas de aportes, mas o golpe continua nos grupos de WhatsApp. Apesar de a gente não ter informações de novas vendas de aportes, eles agora estão trabalhando com um viés de doações, né? Ou seja, aqueles líderes, aquelas pessoas que, obviamente, mais uma vez enganam as pessoas dizendo que vão para reuniões em Brasília ou em São Paulo. Agora eles colocaram São Paulo porque as instituições bancárias em São Paulo são mais sólidas, então eles precisam estar em São Paulo para destravar os valores. Como isso virou um meio de vida desses bandidos, como não está mais havendo venda dessas... Eles estão recebendo doações e as pessoas continuam doando dinheiro em contas dessas pessoas para elas se manterem e manterem o golpe ativo, né? Realmente dá para se notar que o golpe encontra-se muito ativo. Obrigado. Obrigado.